chup chup sabor maracujá aquele do vidro com suco concentrado mas eu também já fiz chup chup de maracujá sabão tang ficou ótimo também contém já é só colocar água e um litro de água um litro de água no tang agora esse tem que colocar açúcar também esse do vidro que vem em suco concentrado chup chup sabor uva esse chup chup foi feito com suco de vidrinho aquele suco concentrado que tem que colocar água e açúcar mas eu já fiz com tang também que é só colocar água no pozinho também ficou ótimo aprovado chup chup de frappé de coco um litro de leite um vidrinho de leite de coco açúcar bater no liquidificador e colocar no saquinho chup chup de limão batido no liquidificador cortado né em quatro aliás um pouquinho mais que quatro cortado tirado os caroços e colocado com litro de água açúcar coloquei tinha colocado algumas colheres umas três quatro depois de colocar mais mas olha acho que escapou caroço porque ficou amargo não gostei muito não vou fazer estilo limonada da próxima vez não gostei como chá gelado é muito gostoso fiz chup chup de chá chup chup de manga feito com suco concentrado água e açúcar mais uma variação de sabor de chup chup